Ei, como anda a sua pele nesse inverno? Com a mudança do clima, o nosso corpo pode acabar sofrendo algumas alterações, especialmente no frio. E você sabe quais produtos usar nessa estação para manter sua beleza sempre em dia? Então se liga em alguns produtinhos que não podem faltar na sua rotina de cuidados. Primeiro, um bom sabonete facial, líquido ou em barra, para manter sua derme sempre bem higienizada. Um hidratante facial. E outro, corporal. E além de um hidratante labial, para manter o cuidado em dia em todas as regiões. Ah, e além disso, não esqueça de evitar água quente nos cabelos e na pele, porque aí não há hidratação que ajude com o ressecamento que ela pode causar. E claro, não é porque esfriou que você pode deixar de utilizar um bom protetor solar facial. Afinal, o sol ainda pode causar danos a derme, até em dias nublados e frios. E sabe o que todos esses produtos têm em comum? As ótimas ofertas na consulta remédios. Dê uma olhada no site ou no aplicativo e adquira os cosméticos certos para sua pele com os melhores preços. Compare, compre e economize. Até a próxima! Até a próxima!